Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, desta vez para versarmos um bloco inteiro dedicado à América Latina. Temos, como sempre, connosco o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já o que é que se passa em Cuba, se é que se passa alguma coisa em Cuba. Raul Castro era a última figura da geração Che Guevara, digamos assim, acaba de deixar a liderança do partido depois de há uns anos ter deixado a liderança do país. Cuba passou por uma fase de reaquecimento das relações diplomáticas com Barack Obama, obviamente que essa fase foi soterrada por Donald Trump. Joe Biden já prometeu, de alguma forma, que recuperaria as relações diplomáticas com Cuba. Como é que o senhor embaixador vê o fim da presença dos velhos gordulheiros, já quase sem barba, que aconteceu no final da semana passada? Eu devo dizer que, se fosse cubano nesta fase, não estava excessivamente otimista relativamente à nova administração americana. Não porque Joe Biden possa estar distante daquilo que foi a atitude de Barack Obama no passado e a abertura de Barack Obama. Mas acontece no quadro mundial uma situação relativamente nova, isto é, Biden, como dizem algumas fontes do State Department, tem mais com o que se preocupar hoje em dia do que com a América Latina. E, em particular, digamos, estar a investir num momento em que a preocupação da opinião pública americana, em termos externos, e como é sabido, as opiniões públicas americanas normalmente não se preocupam muito pelas questões externas, mas desta vez tem que se concentrar na questão chinesa, na questão russa, na questão da Ásia em geral, não parece muito plausível que haja aqui um grande investimento na questão cubana. Dito isto, Cuba vive um momento trágico, porque Cuba tem vários ciclos históricos, em primeiro lugar daquela afirmação a partir dos anos 60, com o apoio da União Soviética, que durou até ao final, no fundo, até ao fim da Guerra Fria, independentemente de depois ter tido momentos menos áureos, quando a própria capacidade soviética em termos de apoio económico procedeu, depois teve uma fase mais recente de ligação e de apoio perante esse vazio que a União Soviética lhe criou, de apoio venezuelano, a Venezuela por um elemento, eu não diria substitutivo, porque nada substituía aquilo que a Rússia, que a União Soviética dava à Cuba, mas de todo modo, não apenas em termos de fornecimento de petróleo, que ainda hoje continuam, mas em termos de ajuda objetiva, o tempo de Hugo Chávez foi um momento bom para a Venezuela, para Cuba. Depois houve o momento Obama. O momento Obama é a ruptura com o passado de isolamento no relacionamento entre os Estados Unidos e Cuba, que nós reconhecemos, enfim, da história, que no fundo há quem diga que esse isolamento e essa pressão e essa, digamos, criação de uma espécie de uma cultura anti-yanqui é um dos grandes fatores de solidificação da ditadura cubana, e chamemos a Cuba o que é que ela é, é uma ditadura, partido único, que não obstante ter criado ao longo do mundo, num certo passado distante, uma fama de promotora de alguns processos de movimentação democrática, mas na realidade ela própria em si é uma ditadura. O fim da era Castro, da era Castro, podemos dizer assim, o fim da gente da Sierra Maestra, é também o fim, em princípio, de uma ilusão, de uma ilusão relativamente à sobrevivência do modelo comunista e à capacidade desse modelo comunista de se impor nacionalmente e à escala internacional. E há também um desencanto profundo dentro da população cubana, um desencanto quanto à capacidade, digamos, de dar um estilo de vida e um nível de vida capaz. Nos últimos anos, a circunstância de ter havido a quebra do apoio venezuelano, a circunstância de ter aparecido Donald Trump no cenário, que fez regredir na história, digamos, da abertura, um movimento que parecia apontar para um certo nível de reformas, para o estímulo das visitas americanas a Cuba, para o estímulo ao investimento de empresas americanas em Cuba, o aumento do turismo, e tudo isso parecia induzir uma espécie de um novo momento. Este recuo de Trump terá provado aos ortodoxos cubanos que a América é sempre a mesma, no fundo acabou por ser este, é o que retiram disso, e não parece que esta mudança, que é geracional obviamente, Dias Canel já lá estava, assume agora a plenitude do poder, mas que esteja uma mudança geracional muito significativa, e eu dou como exemplo o facto de se ter mudado o Ministro da Defesa. Em 62 anos houve três Ministros da Defesa. O último, o segundo e penúltimo, tinha 79 anos. Vai ser agora substituído por o terceiro Ministro da Defesa, que tem 77 anos. Eu não gosto de me referir muito às coisas na casa dos 70 anos, mas acho que para as funções executivas este tipo de questões é importante. Biden tem a idade que tem, mas na realidade não há ainda uma mudança geracional em Cuba que tenha afetado. E portanto a vida política em Cuba, ao que parece, é nos dias de hoje extremamente difícil, mas estamos a falar em matéria alimentar, estamos a falar em matéria mesmo de combustíveis, de fornecimento daquilo que era o apoio básico a elementos fundamentais da vida cubana, e mais do que isso, fundamentais e até, eu diria, notórios, a questão da saúde, a questão daquilo em que os cubanos têm um legítimo orgulho. Portanto há um deparecimento. Há um deparecimento, há um deparecimento das políticas públicas por um empobrecimento fortíssimo. Dias Canel não é, como é sabido, uma pessoa carismática, nós praticamente não o vemos pelo mundo. Enfim, Cuba está muito sozinha hoje em dia. Será que, chegado o verão, costuma-se dizer em Cuba que agosto é o mês em que o mal-estar vem ao de cima? Será que desta vez o mal-estar vem ao de cima, ou será que a circunstância de haver um congresso e a expectativa de que algo novo possa sair deste congresso pode ajudar a qualquer coisa? As aberturas que houve na economia cubana, provocadas pelo tempo Obama, naquele período de 2014 a 2017, regrediram. Havia uma espécie de apoio a medidas de natureza económica privadas, que era o quanto a propismo, por conta própria, o quanto a propismo regrediu. O Estado voltou a intervir. Há um peso do Estado absolutamente esmagador em Cuba que não estimula manifestamente o progresso do país. Vamos ver, vamos ver, apesar de tudo, se a nova administração Biden tem um gesto, eu diria, cobrindo um pouco aquilo que era a posição do Obama neste sentido. Até porque não tem nenhuma pressão interna, como já no passado houve relativamente a Cuba. Porquê? Porque a Flórida já se percebeu que os democratas ganham as eleições sem a Flórida. Os dois senadores da Flórida são republicanos, o governador é republicano, o Parlamento da Flórida, a legislatura da Flórida é esmagadoramente republicana e, no entanto, os democratas estão no poder. E, portanto, não há aqui aparentemente uma dependência que possa justificar que a política interna americana determina a relação com Cuba. É só a vontade dos Estados Unidos e a sua leitura estratégica global. Claro. Por outro lado, do ponto de vista interno, claramente que o que acontece neste momento em Cuba é, como dizia há uns anos atrás, alguém que morava em Santa Clara, a poucas centenas de metros do mausulado de Che Guevara. Os cubanos precisam de fé para viverem em Cuba. Fé, queria dizer, familiares no exterior. Desse ponto de vista também, a aura romântica que acompanhou a Revolução Cubana também se perdeu e, de algum modo, a influência que Cuba tinha na América Latina também se perdeu completamente, não te parece? Completamente. Completamente. Isso que disse relativamente ao apoio do exterior, e em particular às transferências dos familiares que vivem nos Estados Unidos, é um elemento absolutamente essencial. Eu diria mais essencial do que nunca. E esse talvez seja um gesto que Biden possa vir a fazer, que é facilitar, como se lembra, houve uma limitação até na presa quantitativa relativamente às transferências. Houve também uma limitação relativamente aos voos e à possibilidade de haver voos aéreos. Mas Cuba sofre neste momento, em tudo isto, a tragédia da pandemia. O que a tragédia da pandemia marca o turismo, marca a circunstância daquela que é a indústria mais próspera de Cuba, que é o turismo, estar completamente bloqueada. Cuba é hoje um país bloqueado pela pandemia, embora internamente a pandemia não seja um caso muito grave, digamos, à escala global, mas de todo modo é algo que destruiu aquilo que era o grande fator de recursos de Cuba nos últimos anos. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para falarmos do Brasil e do facto de o Supremo Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, ter confirmado a anulação da sentença do ex-presidente Lula da Silva. Como se sabe, o Brasil está imerso num problema de saúde pública e também num problema político, qual deles o mais letal. Considera que há hipóteses de Lula da Silva vir a ser candidato pelo PT nas próximas presidenciais e se isso acontecer, acha que Lula da Silva tem alguma hipótese de ser reeleito? Quando nós nos envolvemos demasiado numa determinada questão, a certa altura achamos que temos resposta para tudo. Eu fui embaixador no Brasil durante quatro anos e achei, em certo momento, que tinha já percebido tudo sobre o Brasil. É esse normalmente o momento em que os diplomatas têm de sair e é por isso que eles rodam, é porque já perceberam tudo. se eu, quando saí do Brasil, me tivessem dito que Bolsonaro era hoje presidente do Brasil, eu teria dado uma forte gargalhada. Exato. E por isso mesmo tenho hoje muito cuidado em pronunciar-me sobre assuntos em que estive muito envolvido. O Brasil vive tempos extremamente complexos, extremamente diversos daqueles que eram o tempo em que eu próprio estive no Brasil. Lula da Silva fez um percurso, eu diria, cíclico, porque quando o Lula saiu do poder, no momento da entrada de Dilma Rousseff, o Lula tinha uma taxa de aprovação que rondava os 70%. Exato. Era um personagem indiscutível, era um personagem com uma imagem de que tinha dado ao Brasil um estatuto internacional extraordinário como o Brasil. nunca tinha tido, eu quando digo nunca tinha tido, não estou a exagerar, incluo todos os períodos, inclusivamente o período de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil tinha garantido no plano internacional um estatuto e uma capacidade de influência absolutamente únicas. Depois, aconteceu o que aconteceu? Aconteceu uma revolta interna, aconteceu todo o processo que leva ao Lava Jato, à questão da corrupção, ao envolvimento por parte do sistema judiciário de Lula nessa corrupção, o afastamento de Dilma Rousseff da presidência naquilo que foi, vamos ser claros, um golpe de natureza institucional sem o mais pequeno fundamento ou com um fundamento politicamente muito débil. Exato. Mas levantavas aqui um problema que tinha a ver com o próprio Lula e com a própria credibilidade do PT. O PT foi apanhado na rede da corrupção, a corrupção era algo que atravessou todo o sistema político brasileiro, da esquerda à direita, vamos dizê-lo, e mesmo no Lava Jato, o Lava Jato não é um caso de corrupção do PT, é um caso de corrupção no sistema brasileiro. Era uma espécie de segredo de polichinelo que todos os contratos feitos por Estado ao longo de décadas tinham sempre umas percentagens para aqui e para ali. O PT acaba por pagar, digamos, um pouco isso. Há um ponto que pode não ser simpático, em particular para as pessoas que têm uma simpatia por Lula, e eu tenho uma simpatia pessoal por Lula, mas, o que é preciso dizer, Lula não foi inocentado. Exato. O que aconteceu no Brasil, e é preciso explicar isso, é que a maneira como se processou o julgamento de Lula através de uma determinada área do poder judicial regional, no caso Curitiba, no Paraná, foi julgada por parte do Supremo Tribunal Federal, última instância nesta matéria, que é um tribunal muito particular, como tendo sido o local errado para que o processo tivesse aí começado, e isso faz com que o processo regresse à estaca zero, isto é, a acusação a Lula, as acusações a Lula, infundadas ou não fundadas, há muita gente que não acredita, há outra gente que acredita, elas estão aí, e portanto podem ter que recomeçar. Mas a circunstância do Supremo Tribunal Federal, que é ao mesmo tempo um tribunal superior de justiça, e é também um tribunal constitucional, ao mesmo tempo, e curiosamente tem uma dupla função, embora haja um outro tribunal de justiça paralelo, mas que não tem exatamente as mesmas funções. Ter decidido anular o tratamento da questão tal como ela foi feita, abriu para já a possibilidade de Lula poder ser candidato em 2022, e portanto Lula passa a ter a chamada ficha limpa, que é como se chama, dar aos candidatos, a aquelas pessoas que podem ter essa possibilidade. E por outro lado, há um outro elemento, que é um elemento que não é despiciando, é que o tribunal, e isso é um ponto importante, é que o tribunal considerou que o juiz, o juiz Vedeta, que no fundo Bolsonaro levou para Ministro da Justiça quando foi para o governo, esse juiz foi parcial, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e essa parcialidade, digamos, põe muito em causa todo o trabalho que esse juiz, num conluio muito evidente com a Procuradoria de Justiça do Paraná, fez na junção de provas contra Lula. O que faz com que o facto do julgamento poder reiniciar-se leva a que essas provas obtidas nessas condições e dessa forma sejam hoje mais débeis, o que não significa que não possa haver outras que possam surgir. Claro, claro. Agora, para a pergunta que me colocou, basicamente, Lula tem condições, vai ter condições para ser candidato em 2022, já mostrou claramente que quer fazê-lo, não se vê à esquerda um candidato que lhe possa fazer frente, há um candidato, digamos, um pouco mais à esquerda, Boulos, Guilherme Boulos, que é um candidato bastante mais radical, há um candidato mais ao centro, que é uma personalidade antiga da vida política, da vida política Ciro Gomes, que é uma figura da vida política tradicional, aliás foi ministro de Lula, que é do Partido Socialista, mas que é uma personalidade um pouco controversa na sua própria forma de atuar e num egocentrismo de que o Brasil, de que certo o Brasil não gosta. não parece que Ciro Gomes consiga fazer frente a Lula. Agora, há um ponto que eu gostava de dizer. O Lula de 2022 tem alguma coisa a ver, naturalmente, com o Lula de 2003, mas não é o mesmo Lula. O PT não é o mesmo PT. O PT de 2003 é um partido dos trabalhadores a que Lula tinha conseguido dar uma imensa, eu diria, credibilidade no plano público, porque ele anulou tudo aquilo que era o radicalismo e uma imagem de radicalismo. O que se passou ao longo destes anos, e naturalmente a emergência de Bolsonaro e o modo como a luta política ocorreu no Brasil ao tempo de Dilma e depois na subida de Bolsonaro, transformaram o PT. E o PT tem, além disso, um outro elemento, de que não se consegue livrar, e outro dia provou-se que Lula também não se consegue livrar, e que é um assunto de que falaremos a seguir, que é uma complacência imensa relativamente à questão venezuelana. Exato. A Venezuela é, para muita gente no Brasil, a imagem da Venezuela é uma imagem trágica, isto é, é uma imagem de um país que foi num determinado sentido, que essas pessoas não querem que o Brasil vá. Lula tem uma dívida de gratidão grande face, que era o Hugo Chávez, mas mesmo em relação a Maduro. E se ainda, em relação ao Hugo Chávez, ainda se percebia, tendo em atenção, a criação do Nassu, o papel de aproximação que Lula fez para que a própria Venezuela se aproximasse do Mercosul, já em relação a Maduro, e à forma como tem evoluído a situação na Venezuela, é menos compreensível esta complacência. E isto vai ter um papel negativo na imagem de Lula, e contribui de forma clara para aquilo que é a sua elevada taxa de rejeição. A taxa de rejeição de Lula hoje em dia é muito elevada, e por isso eu não sou capaz de responder à segunda pergunta, isto é, se numas eleições futuras em que, por exemplo, por um lado estivesse Bolsonaro e por outro lado estivesse Lula, quem é que ganharia? As pessoas dirão, a lógica normal seria que Lula, hoje em dia, desaparecidas que são algumas pressões de natureza judiciária, possa ganhar com maior facilidade, tendo em conta aquilo que é a gestão absolutamente caótica e trágica que Bolsonaro tem feito da vida política, isso iria por esse sentido. Se calhar pode ir. Temos, no entanto, que perceber uma coisa. Bolsonaro, nos últimos tempos, fez uma inflexão no sentido de uma aliança com os chamados partidos do Centrão, isto é, os partidos que tradicionalmente dominavam a política brasileira, e isso está-lhe a dar algum espaço de manobra, e a prova provada de que tem alguma capacidade de atuação, e que essa capacidade de atuação é objetiva, é que, por exemplo, fez uma reforma recente, de forma radical, nas Forças Armadas, sem que isso tivesse provocado um sobressalto qualquer, mesmo no seio das próprias Forças Armadas mais tradicionais. Diz-se, ah, não, ele é, no fundo, um candidato das Forças Armadas. Não é bem assim. Ele é um candidato de um certo setor das Forças Armadas. O que se provou com Bolsonaro e com o que ele fez nas Forças Armadas brasileiras é um ponto extremamente importante e positivo. É possível a um presidente brasileiro fazer uma reforma drástica nas chefias militares, em todas as chefias militares, sem que isso tenha provocado nenhum sobressalto interno. E se tu diz... E sem perder a cabeça o que também lhe é bom para ele. Exatamente. O que dá das Forças Armadas brasileiras um sentido, eu diria, muito profissional e prometedor relativamente ao seu papel face à democracia brasileira no futuro. E esta forma como Lula da Silva se tem comportado desde que saiu da prisão e desde que ficou livre, pelo menos para já, de processos judiciais, a que acrescentou a questão do casamento, do futuro casamento, que terá Chico Buarque como padrinho. De alguma forma afasta Lula da Silva do lugar de mártir da esquerda para o lançar como estrela do rock and roll, não lhe parece, Sr. Embaixador? Eu devo dizer que o elemento mais importante para mim na imagem de uma certa dulcificação da imagem de Lula é a capa da revista Veja esta semana. A revista Veja esta semana tem uma imagem de um Lula sorridente com ar de avozinho que contrasta com as, eu não diria centenas, mas provavelmente centenas de capas contra Lula feitas no passado pela revista Veja. Nós sabemos que houve uma mudança da relação de capital dentro da revista Veja, mas não me parece que isso tenha um sentido de que se possa ler ideologicamente. Há hoje uma tentativa de trazer de novo à ribalta o Lula paz e amor, é uma expressão antiga de 2003, o Lula paz e amor. O casamento, uma certa normalização da vida de Lula que o Brasil terá, há uma coisa que tem vindo a melhorar muito a imagem de Lula. Não sei se viu uma longa conferência de imprensa que o Lula deu, de várias, mais de duas horas, e de facto olhando para aquilo, o modo como o Lula olha a situação global e mesmo a situação económica, pandémica, a situação do Brasil e o discurso de Bolsonaro é a noite e o dia. O que é interessante é perceber como aquele velho operário aprendeu ao longo destes anos todos. Volto a dizer, não podemos descartar em absoluto a questão da culpabilidade de Lula nas imputações que lhe são feitas, nem estar de um lado nem estar do outro. Mas olhando para o personagem em si, independentemente de tudo isso, é manifestamente alguém que tem uma capacidade de gestão do país muito superior àquela que Bolsonaro demonstrou neste tempo. E portanto, isso no fundo melhora a imagem de Lula. Mas não descartemos a profunda rejeição que muitos setores brasileiros têm hoje face a Lula. E mais do que isso, nunca rejeitemos, nunca esqueçamos que há muita gente que continua a achar Lula culpado dos crimes de que foi acusado por Sérgio Moro. E se faz-me lembrar qualquer coisa mais caseiro, pergunto-lhe só muito rapidamente, Sr. Embaixador, a vida política de Sérgio Moro, essa sim está definitivamente enterrada? Sim, parece-me que sim. Em absoluto. Porque, enfim, para já ele já se tinha afastado de Bolsonaro. Por outro lado, não ganhou, digamos, ao ser desqualificado naquilo que foi a sua ação, e que era, digamos, o seu grande fator de prestígio, ao ser desqualificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde ele, aliás, criou um lugar que abriu agora recentemente. Exato. O sonho dele ao ter ido para o governo de Lula, que está hoje para o governo de Bolsonaro, era claramente arranjar um lugar no Supremo Tribunal Federal, que é um lugar vitalício. Bolsonaro está completamente descartado de qualquer ambição de natureza política à direita. Esteja morto. O que, aliás, também levanta uma outra questão, que é saber se há uma alternativa de direita democrática possível. Nós sabemos que há gente, aquele presidente da televisão, o Luciano Huck, que era uma das figuras. Tínhamos João Dória, governador de São Paulo, que também era outra figura. Será que terão chances para substituírem a Bolsonaro? Claro, porque as figuras da direita tradicional desapareceram do cenário. Exato. Portanto, estas são figuras da nova direita. Resta saber é se Bolsonaro consegue, e é o que ele está a tentar fazer, com alguma habilidade, diga-se, uma aliança com os partidos tradicionais, no sentido de surgir como a emergência disso, fazendo depois com as necessárias concessões, em matéria de abertura do governo, em matéria de liberação de verbas, como se diz no Brasil, para facilitar a vida, nomeadamente a alguns governadores, em alguns estados fundamentais para qualquer vitória presidencial. Claro. Obrigado. Vamos fazer mais um intervalo. Voltamos desde já com o terceiro tema deste programa. Até já. Ações e obrigações Investimento e poupança BCE e FED Resultados e empresas Análises e gráficos Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas, no Mercados em Ação, do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas, convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a Palavra da Semana. Não percam o Mercados em Ação, nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre a Venezuela e partindo deste princípio, o princípio, na Venezuela não se passa nada. Por um lado, houve eleições em dezembro do ano passado, em final do ano passado, houve 69% de abstenção, o regime ganhou claramente com a votação dos 31% dos restantes. Como o Sr. Embaixador já disse há bocado, não há agenda nos Estados Unidos para grandes preocupações com a América Latina. A União Europeia, depois de ter dito o que disse sobre as eleições, também não tem avançado mais nada. A oposição parece estar desaparecida em combate. O que é que se passa com a Venezuela, Sr. Embaixador? Eu faria só uma pequena reticência relativamente àquilo que eu disse sobre o não interesse dos Estados Unidos pela América Latina, no caso específico do México, isto é, no caso específico da fronteira do Sul e da necessidade de trabalhar com o governo mexicano, de López Obrador, no sentido de garantir uma regularização e um diálogo em matéria de migrações. E isso também poderá passar, segundo os sinais que vêm de Washington, por um reforço das medidas de natureza económica face a alguns países da América Central, onde são o oriundo, grande parte dos migrantes. Como é sabido, os migrantes não são, na maioria dos casos, mexicanos, contrariamente a uma certa mitologia que se criou, vem em grande parte da América Central. E depois também há uma outra questão, mas essa está por definir, que é a questão da Colômbia, que, como sabe, é um parceiro fundamental dos Estados Unidos na América Latina, tendo em atenção a luta contra o tráfico de droga. Exato. Digamos, são as exceções. Eu diria que, por exemplo, em relação ao Brasil, há um esquecimento total por parte dos Estados Unidos face àquilo que era um interlocutor absolutamente fundamental, mas também confesso que eu não estou a ver a dinâmica e a coreografia de um encontro entre Joe Biden e Jair Bolsonaro. A situação na Venezuela é uma situação que parece, do seu ponto de vista social e pandémico, é dramática. Exato. Nós temos que olhar a Venezuela também numa perspectiva diacrónica do tempo. Quer dizer, nós assistimos na América Latina durante uns anos ao fim daquilo que foi a era das ditaduras, depois a era do neoliberalismo galopante, desde o Chile à Colômbia, etc., e depois assistimos a uma espécie de uma onda que parecia inevitável de social-democracia. Havia um momento de... era uma esquerda suave que se ia prolongando por toda a América Latina. Chávez era até, nessa esquerda, a menos suave. Era já uma esquerda, digamos, com algum radicalismo, o caráter bolivariano do regime tinha isso. Exato. O fim de Chávez agravou fortemente a situação na Venezuela. Claro. Maduro é manifestamente um genérico de Chávez no mau sentido, e como sempre acontece às personalidades sem carisma, e Chávez tinha um extraordinário carisma, o autoritarismo veio ao de cima, e Maduro foi lentamente, em primeiro lugar, fechando as pontes, já eram escassos, deve-se dizer, com a oposição, mas depois intervindo ao nível dos poderes de Estado, desde o Poder Judicial até ao próprio Parlamento, este Parlamento nem teve sequer candidatos por parte da oposição, dada a ineficácia do próprio sistema, o que configura um modelo, vamos ser claros, da ditadura. Claro. Mas hoje, se no passado, como Chávez, ainda havia jornais de oposição, etc., hoje isso acabou. Ainda há, aparentemente, umas coisas absolutamente residuais. A oposição venezuelana também não é ela, vou utilizar uma expressão simples à portuguesa, flor que se cheire em muitos casos. A oposição venezuelana esteve metida em muitos golpes antidemocráticos, e convém também dizê-lo, e depois foi esmagada por Maduro. A certa altura, os Estados Unidos conseguiram convencer a Europa de que Juan Guaidó, presidente do Parlamento, poderia ser o presidente, auto-intitulado presidente da República, com um mandato, convém dizê-lo, para fazer eleições, coisa que nem sequer se chegou a pôr em causa, pela simples razão, porque ele não tinha poder para fazer isso. E, curiosamente, numa ingenuidade que prova bem a densidade da sua reflexão, a União Europeia deixou-se ir atrás de Donald Trump, no apoio a Juan Guaidó. Guaidó é um estimável personagem, no plano democrático, provavelmente um personagem de direita democrática, mas que não tem capacidade de fazer, de gerir uma transição no país, ou ter capacidade mínima, em particular com o apoio das Forças Armadas, de fazer qualquer coisa. Os americanos estavam... Ou se quer de agregar as vontades da oposição, da ideia, não é? E ela própria é muito complicada. Exato. Guaidó nunca foi visto, pela generalidade da oposição, podia ser visto como um elemento transitório, pela necessidade de afastar Maduro do poder, que é a única coisa em que a oposição está de acordo. Mas nunca foi visto como a personalidade galopante. Depois, há uma desistência por parte de muitos jenezuelanos, e quando estamos a falar de muitos, estamos a falar dos cerca, do número talvez seja exagerado. Os 5 milhões de jenezuelanos que saíram do país e que inundaram os países vizinhos, e muitos deles foram para os Estados Unidos, e essa já, aliás, curiosamente, já foi uma decisão de Joe Biden, de manter o apoio transitório aos jenezuelanos que viveram nos Estados Unidos. Mas que hoje invadiram os países vizinhos, desde a Colômbia ao Brasil. E convém dizê-lo, porque isto é desconhecido no plano mundial, pouca gente fala disto, quase sempre há, quando há fluxos de refugiados, há planos à escala internacional para apoio a esses refugiados. Há um total e completo desinteresse da parte do mundo face ao apoio aos refugiados venezuelanos que vivem no Brasil ou na Colômbia. Quem está a pagar o preço disso são esses países. E isto tem sido muito complexo para gerir. O Brasil viveu numa situação muito difícil no Norte, com a presença dos refugiados venezuelanos, até com desequilíbrios de natureza securitária em certos momentos. A Colômbia vive momentos muito complexos nesse aspecto e ninguém os está a ajudar. Bom, dito isto, para reconduzir-me àquilo que disse, não se passa nada na Venezuela. Isto é, Maduro mantém-se no poder, os militares mantêm-no no poder, ao que parece, mas isto vale o que vale, são as bocas do mundo, há uma espécie de um complexo, não é militar industrial, mas é narcótico e militar que hoje existe na Venezuela e da qual beneficiam grandes figuras do regime. Nós já sabemos que essas figuras estão hoje debaixo das chamadas target sanctions, de sanções pontualitadas, não podem viajar aqui, não podem ter contas aqui e lá, etc. Dito isto, há uma classe que vive muito bem na Venezuela para uma população que vive extremamente mal e para uma população que inclusivamente deixou de ter, e este também é um ponto importante, deixou de ter aquilo que eram os réditos do petróleo que, por exemplo, permitiram a Chávez ter extraordinários e muito populares planos de construção, de estradas, de habitação, de saúde. Chávez fez muita coisa pelos próprios venezuelanos, isso é verdade. Só que o petróleo, entretanto, tem um novo recurso. Os Estados Unidos apertaram a malha, nomeadamente em matéria de sanções. Essas sanções, como nós já percebemos em todo o lado, no fundo afetam a população e não afetam as classes dirigentes, ainda não foi descoberto um milagre para conseguir sanções que afetem as classes dirigentes e elas deixem de poder ter os melhores fatos. Nós sabemos que na Venezuela havia ótimos fatos para as classes dirigentes no passado e hoje a população venezuelana vive numa situação muito difícil. A sua relação com a União Europeia é o que é? Nós vimos outro dia que a Venezuela afastou a embaixadora da União Europeia, que era portuguesa e que aliás é uma excelente diplomata, e afastou-a, não por razões que tivessem a ver com ela, mas por razões que tinham a ver com o mal-estar criado na Venezuela pelas sanções decididas pela União Europeia e, portanto, quebrou aqui algum laço. E eu diria que se há terreno em que a Venezuela poderia encontrar, digamos, um interlocutor que ajudasse ao diálogo internacional, era a União Europeia, porque a União Europeia há comunidades importantes como é a nossa, como é espanhola, etc., italiana, e, portanto, a União Europeia teria aqui agora um espaço desde que Maduro fizeste um gesto. E Maduro não só faz, não faz esses gestos, como instrumentaliza o sistema judicial, anula praticamente as funções do Parlamento e, portanto, cria uma ditadura, pura e simplesmente. E o mundo ocidental pode viver com as ditaduras. O que não pode, as ditaduras o que não podem é criar aquela, que o mundo seja simpático para com elas. Mas não lhe parece que a Europa teria obrigação, e não entremos claramente, como é evidente, em nenhum neocolonialismo, mas não teria a Europa alguma obrigação de fazer mais qualquer coisa pela América Latina? A Europa, e essa é uma questão que um dia podemos falar, a Europa teve o seu tempo áureo nas suas relações externas. Lembra-se tudo o que era, olha, os anos 90, eram os anos das relações com a África, eram os anos das relações com o Mediterrâneo, eram os anos das relações com a América Latina em geral, nas quais o elemento do Mercosul era importante e está agora bloqueado e também poderemos falar disso. O que é que aconteceu? A Europa, com o alargamento, com o grande alargamento e com o impacto que esse alargamento teve, não só dentro de si mesmo, mas também com as fronteiras que esse alargamento teve, as novas fronteiras que a Europa criou, a Europa perdeu foco naquilo que eram as suas áreas de política externa tradicional. E a América Latina foi claramente um local onde a Europa perdeu foco. Lembra-se que ainda na presidência de 2007 nós ainda conseguimos fazer, estabelecer a parceria estratégica com o Brasil, com grande força, e com empenho da França, da Itália, da Alemanha, do Unido, etc. Toda a gente estava interessada na América Latina, toda a gente estava interessada em melhorar as relações com a América Latina, e a América Latina parecia, de facto, uma espécie de um, eu diria quase que um prolongamento, e nem sequer era o programa neocolonial, era o programa até da proximidade, em termos de línguas com vários países europeus, em termos de cultura, vou dizer uma coisa que não é politicamente muito correta, até em termos de religião, havia uma continuidade e uma proximidade cultural muitíssimo forte. Essa América Latina entrou, não só ela, em desarray total, e a Europa voltou-se para outras coisas, a Europa está muito mais voltada para o centro e para o leste, preocupa-se mais com a fronteira ucraniana e com as relações com a Rússia, teve o drama da Síria e dos refugiados para gerir, com as consequências que isso teve na sua própria identidade interna, mas a Europa não vive hoje com a agenda de relações externas no seu centro. E quando a coloca no seu centro, como se viu na ida de Borrell a Moscovo, as coisas não dão verdadeiramente para uma solução positiva. Claro, claro. Muito bem, Sr. Embaixador, muito obrigado. Ficamos hoje por aqui, daqui por uma semana voltaremos com três novos temas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.